O governador Romeu Zema participou em Araxá, no Alto Paranaíba, do anúncio da implantação da Desaer, desenvolvimento aeronáutico no município. O investimento é de 685 milhões de reais, com previsão de gerar 820 empregos diretos e indiretos. A fábrica vai produzir aeronaves com capacidade para até 50 passageiros, ideais para aviação regional. Durante entrevista à imprensa, Romeu Zema lembrou que a Desaer foi disputada por sete estados e que Minas se destacou pelo ambiente favorável à instalação do negócio. Ele também ressaltou o perfil do empreendimento. Traz uma mão de obra muito especializada, uma mão de obra que vai demandar uma formação contínua e isso acaba atraindo outros empreendimentos como fornecedores de peças e de serviços para essa mesma empresa. A fábrica da Desaer em Araxá deve entrar em operação em janeiro de 2025. Da Agência Minas, Sônia Nery.